Primeiro ele Crítico 11 Boa Daí eu posso usar agora Vamos ver aqui Vou usar aquele Reaper Aqui Ah Hehehe É Eu encontrei algo aqui Beleza Ela ainda tem Ela pode seguir matando aqui É Ela pode atacar até esse doidinho aqui de cima Cara, ela é muita apelação isso daqui Porra Cara Ela continua Ela não para Ela não para bicho Esse golpe ó Enquanto ela matar Ah Meu Deus Aí ó Conquista alcançada Now I am Now am I become deaf Matou de novo Matou de novo Acho que acabou agora né Aquele outro doidinho Não tá mais na linha de... Não, não acredito Não acredito Ah Tá, como é que eu resgato doidinho aqui? Ah É a porta aqui Será que é muito arriscado vir pra cá, hein? Parece Parece que é possível Como se as pessoas nas cidades não tivessem o suficiente Quem sabe o que os aliens estão colocando em suas cabeças para entretenimento Ei, vocês viram aí né? Essa da espada Foi muito foda cara E agora eu vou tentar a espada nele com o João Ikro ó Ó o João Ikro Meu irmão Que turno cara Eu vou fazer um destaque só desse turno aí dela E aí E aí E aí E aí A E aí E aí Obrigado.